O meu braço, mesma coisa, acostumem também isso daqui, palma da mão aberta, abraça, cotovelo, vai trazendo, fecha a mão, tá? Daqui eu vou virar o meu abdômen pra fora, vou apoiar a full bracket, cuidado mais com a full bracket, que ela não é aqui, ela tem aqui, baixo, dedão indicador apontado pra baixo, palma inteira da full bracket, e a full bracket ela fica alinhada junto com o punho, onde é que tá o punho de vocês, o cotovelo de vocês é onde a mão vai estar, tá bom? Não é na frente, não é atrás, ela é a mesma reta, ok? Daqui eu vou pisar com a perna de dentro, a perna de fora eu vou estender, e a outra perna eu vou flexionar, fazendo esse passeio aqui, tá? Então, o meu passeio, ele não é o meu joelho ligado pra frente, senão é um pego. O meu passeio é aqui assim, é isso daqui, ó, o meu calcanhar, a água vem no meu joelho, tá? Então, pisa com a perna de dentro, lança de fora, e faz aqui.